Hello English Lovers, tudo bom com vocês? Meu nome é Ariane e esse é o meu canal, se é a primeira vez que você tá aqui, seja muito bem-vindo e se você voltou, muito obrigado meu amigo, minha amiga, de ter voltado para acompanhar mais um vídeo aqui para a gente aprender inglês com música. O que eu sempre peço, por favor, se inscreva caso você não é inscrito ainda e ativa o sininho, porque a gente vai ter uma live, uma live no dia 30 agora, dia 30 de setembro, então se você tiver com o sininho ativado, eles vão te avisar na hora que for a live aqui no YouTube e pelo meu canal mesmo. E nessa live a gente vai fazer um pedacinho de uma música Let It Be, de Beatles, e eu queria conhecer vocês um pouco melhor também, porque eu tô vendo que tem tanta gente seguindo, tanta gente bacana, vocês me mandam cada mensagem muito, muito, muito fofa, eu queria conhecer um pouquinho melhor vocês também, e aí é um momento que a gente pode compartilhar, né, um pouquinho da nossa vida, um com o outro. Então não perca, a live vai ser dia 30 aqui no canal, às 7 horas da noite, tá bom? Agora dia 30 de setembro. Vai ser uma aula gratuita, tá? E vocês vão aprender o comecinho da música Let It Be, dos Beatles. Bom, então vamos lá, né, como é que o vídeo vai funcionar então? Eu escolhi uma música do Oasis, o nome da música é Don't Look Back In Anger, eu sou super fã de Oasis, e essa música tem uma mensagem super legal, assim, uma mensagem super positiva. Então como que o vídeo vai funcionar, né? Ele vai funcionar como ele sempre funciona. Então eu toco uma estrofe da música, aí depois que eu toco essa estrofe, eu explico o que essa estrofe significa, e aí depois eu toco ela bem devagarzinho, pra que vocês que estejam aí em casa consigam cantar junto comigo. Essa música não é muito pra iniciante. Essa aqui, ela é já pro pessoal que tá um pouquinho mais, que tem um pouquinho mais de envolvimento com o inglês. Se você é iniciante, tem várias músicas no canal que estão pra mais iniciantes, e se você quiser tocar essa aqui mesmo, e você quiser cantar essa aqui, é só ficar tentando mais vezes, que uma hora ela sai também. Tá bom? Bom, então vamos lá, né? Então vamos pra primeira estrofe, então? Vamos ver o que ele diz na primeira estrofe. Ele diz mais ou menos assim, ó. Vem. Muito bom, então essa ficou a primeira estrofe, né? Então na primeira frase, ele diz assim, ó. Slip inside the eye of your mind, don't you know you might find a better place to play. Bom, pra começo de conversa, né, essa música é super metafórica, tá bom, gente? Ela não tem muito sentido, assim, pra gente traduzir ela na lata. Então eu vou explicar a minha interpretação dessa música. É lógico que uma música é interpretativa, então cada um tem, né, talvez uma outra pessoa aí, se vocês tiverem uma outra ideia do que essa música falou, vocês podem deixar aí nos comentários, tá bom? Mas o que a gente percebe aqui, né, slip inside the eye of your mind, é como se fosse assim, se a gente traduzisse ao pé da letra, tipo, escorregue pra dentro do olho da tua mente, né? Ou seja, assim, vai lá no fundo, sabe? Vai lá buscar lá dentro da tua mente. Don't you know you might find a better place to play. Então, você não sabe, pode ser que você encontre um melhor lugar, um lugar melhor para, se a gente fosse traduzir ao pé da letra aqui, seria pra brincar, pra jogar, né? Mas aqui, no sentido dele, seria, você não sabe, talvez você encontre um lugar melhor pra estar, um lugar que você ache bom, ok? Lá bem dentro da tua mente. Então ele quer dizer assim, se conecte com você mesmo, tá bom? E aí ele diz assim, ó, you said that you'd never been. Ele fala you'd never been, porque a pronúncia dele é britânica, um americano falaria ban. Na hora que eu cantei, eu prestei bastante atenção a falar bin, porque ia rimar com a próxima, né, que é sim. Mas o americano vai falar ban e não been, tá bom? Então ele diz assim, ó, you said that you'd never been, but all the things that you've seen slowly fade away. Então vamos ver o que que significa. Então você disse que você nunca esteve, você nunca esteve nesse lugar, você nunca conseguiu se conectar, né, com o meu, com o seu interior mesmo. Mas, but all the things that you've seen slowly fade away. Mas todas as coisas que você já viu, devagarzinho, elas vão desaparecendo. Então talvez seria no sentido de que você fala que você nunca esteve nesse lugar, nesse interior da tua mente aí, nesse, você nunca conseguiu se conectar. Mas talvez você já tenha conseguido se conectar, mas é que você que não se lembra disso, tá bom? Bom, então essa é a explicação dessa estrofe, além da tradução, tá bom, gente? Agora vamos tentar cantar devagarzinho, então. Eu vou cantar aqui e vocês estão tentando cantar em casa, tá bom? Lembra de ter paciência aí de novo e de novo. Outra coisa que dá pra fazer, o próprio YouTube tem um recurso de a gente diminuir a velocidade. Então se você falar em ferramentas, você pode colocar a velocidade mais devagar do que eu tô cantando. Então se você ver que fica muito difícil e quer diminuir ainda a velocidade, você tem esse recurso na própria tela do YouTube. Dá uma fuçada aí, tá bom? Então vamos lá, então vamos ver como é que fica essa estrofe então. Let's go! Sleep inside the eye of your mind Don't you know you might find A better place to play You said that you'll never be But all the things that you've seen Slowly fade away Conseguiu? Muito bom então, então essa foi a primeira estrofe, né? Que a gente cantou, essa música é composta de quatro estrofes só, tá bom? E a próxima estrofe que ele vai cantar, ele vai dizer assim, ó Então eu comecei uma revolução Muito bom, né? Então vamos ver o que ele tá dizendo aqui nessa estrofe. A primeira frase ficou assim, ó So I start a revolution from my bed Because you said the brains I had went to my head Oh my God! Vamos ver, né? Então ele diz assim, ó Então, I start a revolution from my bed Então eu começo uma revolução da minha cama Ou seja, de dentro pra fora mesmo, assim Não de fora pra dentro, né? Because you said the brains I had went to my head Se a gente fosse traduzir isso a pé da letra Ficaria porque você disse que os cérebros que você tinha Ou que você tem Foram direto pra tua cabeça Aqui eu tenho conversado Conversei com várias pessoas sobre o significado dessa música também, tá bom? Conversei com um americano Conversei com um brasileiro Conversei com gente que entende de música Conversei com um monte de gente Fomos discutindo os possíveis significados, né? E aqui é como assim É como se você já tivesse o conhecimento, ok? Então, tipo, eu começo uma revolução da minha cama Ou seja, eu começo uma revolução de dentro pra fora Porque tudo que eu preciso já tá dentro de mim Pra fazer isso, ok? E aí ele diz assim Ele dá tipo um conselho Eu adoro essa frase Ele diz assim, ó Step outside, summer times in bloom Então, step outside, tipo Vai lá pra fora A época do verão está florescendo Ou seja, vai, aproveita a tua vida, ok? E aí ele diz Stand up beside the fireplace Take that look from off your face Então, ou fique de lado Se a gente fosse traduzir o pé da letra também, né? Fique ao lado da fireplace Tipo, aonde a gente põe fogo quando tá Quando tá frio Como é que chama aquilo? Minha mãe, gente Solve essa palavra em português Lareira, lareira, ok, muito bom Então, fique do lado da lareira E tira essa cara De Da sua cara Tira essa cara aí Da sua cara, tá bom? Fica com essa cara boa Fica com uma cara boa Para de fazer cara feia E aí ele diz assim, ó You ain't ever gonna burn my heart out Se a gente traduzir o pé da letra também, né? Você nunca irá queimar meu coração Ou seja Se a gente for interpretar isso à parte É como se fosse assim, ó Tá verão? Vai lá fora, brinca Tá frio? Fica do lado da lareira Não fica reclamando das coisas, entendeu? Esse franzido da testa, ele quer dizer E aí você nunca vai queimar meu coração Tipo, você não vai tirar a minha felicidade Você não vai conseguir Deixar eu triste Me deixar triste No sentido de que você não vai Me influenciar com a sua negatividade Ó, gostou dela Eu acabei de inventar essa frase em português Então, essa meio que é a vibe dessa música, tá? No sentido de que Não fica arrependido, sabe? Não fica achando que A vida é ruim Ou que vai dar errado, sabe? Só vai e faz Coisa boa vai acontecer Coisa ruim vai acontecer Tá, então não fica olhando pra trás com rancor Não fica olhando pras coisas que deram errado na tua vida Com rancor, tá bom? Essa é a ideia Tá bom? Bom, vamos cantar essa frase então? Então vamos lá Let's go Então vai ficar assim, ó So I start a revolution from my bed Cause you set the brains I had went to my head Step outside the summertime's in bloom Stand up beside the fireplace Take that look from off your face Cause you ain't never gonna burn my heart Conseguiu? Muito bom Muito bom Então agora a gente vai pro refrão E no refrão ele vai dizer assim, ó So Sally can wait She knows it's too late As we walking on by Her soul slides away Don't look back in anger Ok, muito bom Bom, e aí o que ele diz no refrão, né? No refrão ele diz assim, ó So Sally can wait She knows it's too late As we're walking on by Como assim? Então Sally, na verdade Já foi perguntado pra ele também Quem que era Sally Ele diz que ele não sabe quem que é Sally, tá bom? Sally na verdade é um nome Ele até aleatório só aqui, né? Então ele diria assim, ó Então a Sally pode esperar Ela sabe que é tarde demais Enquanto a gente tá passando Enquanto a gente tá caminhando por aqui, né? Como assim? Então na cabeça dele Que tá olhando pra essa pessoa Ele acha, ó Ela tá lidando bem com aquilo Mas na cabeça dela Ela sabe que ela não tá lidando bem com aquilo, tá bom? Provavelmente lidando bem com alguma coisa Que aconteceu com ela E aí ele diz assim, ó Her soul Essa frase é meio forte, tá bom? Her soul slides away But don't look back in anger I heard you say Então é assim No meu ponto de vista, tá gente? Na minha interpretação dessa música E com as pessoas com quem eu conversei E a gente discutiu É o que a gente acha que significa mais ou menos Então Soul é alma Então a alma dela Slide away É como se saísse do corpo, né? Slide é tipo dar uma arrastada assim, ok? Então sai Mas não olhe pra trás com remorso Don't look back in anger Eu ouvi você dizer Ou seja, foi o conselho que eu escutei Na minha interpretação, de novo Dessa estrofa É como se fosse assim Tem uma pessoa Que ou tava deprimida Ou alguma coisa nesse sentido E aí Essa pessoa Por alguma razão Aconteceu alguma coisa ruim com ela E aí Você poderia Na tua cabeça Talvez ter salvado aquilo Porque na tua cabeça Ela tava lidando bem com aquilo Mas na cabeça dela Ela sabia que ela não tava Então O que ele quer dizer é tipo Não se julgue Não olhe pra trás com rancor Se aconteceu alguma coisa ruim Talvez Não foi tua culpa Foi As coisas que aconteceram Tá bom? É isso aí Tá bom? Vamos tentar cantar então Junto? Vamos Essa frase Essa parte Vai ficar assim, ó So Sally Can't wait She knows It's too late As we're walking on by Her soul Slides away Don't look back In anger I heard you say Conseguiu? Ai, tomara Tomara Olha, essa música Foi um super desafio pra mim também Quando eu tava começando a tocar Então, ó Não desiste, amigo Continua em casa Porque uma hora sai Eu tenho certeza, tá bom? Se eu tenho certeza É que uma hora sai Você continua praticando, tá bom? Então não desista Não, muito bem Então vamos lá Então vamos pra última estrofe da música Tá bom? A última estrofe ele diz assim, ó Take me to the place where you go Where nobody knows If it's not a day But please don't put your life in the hands Off a rock and roll band We'll throw it all away Muito bom! Bom, o que ele disse nessa última estrofe? Então ele diz assim, ó Take me to the place where you go Where you go Where nobody knows If it's night or day Então Me leve pra aquele lugar Onde você vai Onde ninguém sabe Se é noite ou se é dia Lembra no começo da música Que ele disse, né? Gente, não calor Não calor Lembra que ele disse No começo da música Ele falou assim Tem lugar dentro da tua mente Lembra? Vem dentro da tua mente E tudo mais Então ele quer dizer assim, ó Me leve pra esse lugar Me mostre onde é esse lugar Dentro da tua mente, tá? Me mostre onde é Me explique como é que eu faço Pra chegar Me explique como é que eu faço Me explique como é que eu faço Pra chegar nesse lugar Tá joia? Bom, então ele diz assim, ó Me leve pra esse lugar Onde você vai Onde ninguém sabe Se é de noite ou de dia Então lembra no começo Lá da frase No começo lá da música Que ele diz assim Vá pra dentro do olho Da tua mente Lembra? Lá da primeira frase Então ele quer dizer Me ensina Como que eu faço Pra conseguir me conectar Ok? Comigo mesmo, né? E aí ele dá um outro conselho, né? But please don't put your life In the hand Of a rock and roll band Who throw it all away Se a gente for traduzir Ao pé da letra, então Mas por favor Não coloque sua vida Nas mãos de uma banda de rock Que vai jogar isso tudo fora O que ele quer dizer com isso? Tipo, não endelze ninguém Sabe? Não ache que ninguém é perfeito Ou que ninguém é melhor Do que o outro, right? Então, tipo, não Não vão glorir nada Não tá falando sobre religião aqui, tá bom? Não tá falando sobre pessoas Normais do dia a dia Então, assim Todas as pessoas Vai acontecer coisa ruim Com todas as pessoas E ninguém é perfeito Todo mundo em algum momento da vida Vai fazer alguma coisa errada E tá tudo bem Não fique se remoendo, tá? Essa música Se a gente fosse Interpretar ela Numa frase só Talvez seria Não remoa Não fique remoendo As coisas erradas As que deram na tua vida As coisas erradas Que você fez, tá bom? É mais ou menos isso Tá feito, tá feito Aprende com aquele erro E bola pra frente Tá bom? Bom, muito bom E aí Ele vai voltar So I'm gonna start a revolution From my bed Ou seja, vai voltar E depois eu vou voltar pro refrão E aí A música acabou, tá bom? Então vamos tentar cantar Essa última estrofe de um Então Eu vou daqui E vocês vão lá ir, tá bom? Vou soltar meu cabelo agora Pra cantar junto com você Então de novo So let's go Vai ficar assim, ó Take me to the place Where you go Where nobody knows If it's night or day But please don't put your life In the hand Of a rock and roll band Who throw it all away Muito bom Muito bom E aí, conseguiu cantar? Tomara que você tenha conseguido cantar Se não conseguiu, lembra Tenta de novo Tenta de novo, tá bom? Se não se inscreveu no canal até agora, criatura Por favor, não te custa nada É só apertar esse botão Tá bom aí de baixo Bom, então eu acho que é isso, né? Bom, chegou a nossa hora então Da gente cantar a música inteira Do começo ao final Vamos Eu canto daqui da minha casa E você canta aí da sua casa, tá bom? Então eu acho que é isso, né? A gente vai acabar com a música hoje E eu acho que é uma ótima mensagem Pra todo mundo Coisas ruins vão acontecer A gente não vai fazer coisa certa Na nossa vida O tempo inteiro Porque isso seria impossível, né? A gente nem estaria na terra Se fosse fazer Lógico que a gente vai tentando Sempre fazer o nosso melhor Mas, às vezes As coisas não saem Do jeito que a gente gostaria que saísse Tá bom? Então eu acho que é uma mensagem bacana Pra todo mundo Fiquem com Deus Se cuidem E a gente se vê por aí, tá bom? A gente se vê na live Ok? A gente se vê na live Na quinta-feira E eu espero por vocês Pra gente se conhecer um pouquinho melhor Ó, bye-bye See you, take care I'm sleeping inside The eye of your mind Don't you know you might find A better place to play You said that you'll never be But all the things that you see Slowly fade away Gonna start a revolution Gonna start a revolution from my bed Cause you said the brains I had Went to my head Step outside the summertime Stand up beside the fireplace Take that look from off your face Take that look from off your face Cause you ain't never gonna burn my heart So Sally can't wait So Sally can't wait She knows it's too late As we're walking on by Her soul slides away Don't look back in anger I heard you say Take me to the place where you go Take me to the place where you go Where nobody knows If it's night or day If it's night or day But please don't put your life in the hands Of a broken 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 Throw it all away Gonna start a revolution from my bed Cause you said the brains I had Went to my head Step outside the summertime Stand up beside the fireplace Take that look from off your face Cause you were never gonna burn my heart So Sally can't wait She knows it's too late As we're walking on by Her soul slides away Don't look back in anger Don't look back in anger I heard you say So Sally can't wait She knows it's too late As we're walking on by Her soul slides away Don't look back in anger